É isso aí gente, estamos aqui na primeira Retrocon Essa daqui é a fila de entrada São 10 e 15 da manhã do primeiro dia do evento E já está lotadaço É isso aí Todo mundo correndo para cima e para baixo Vários stands, vários jogos Para quem gosta da arte Esse é o próximo evento Show de bola para todo mundo participar Vamos dar uma volta aqui, ver, encontrar a galera Bater papo E principalmente ver as novidades das velharias Quem vê pensa que tem gente aqui Beleza gente Joguinho do Atari, lançamento hoje Aqui a venda pelo primeiro dia Para quem gosta é isso aqui Lacrado e numerado Quem vai falar do jogo é esse cara aqui Que é o cara que fez o jogo Opa, beleza Eu sempre gostei do Food Ninja do celular Eu falei assim, por que não fazer uma versão para Atari Só que a gente pegou, colocou batata frita Botou hambúrguer, botou uns copinhos de cerveja subindo Então eu tive que renomear ele Agora virou Food Ninja Quais as expectativas? Está sendo boa Tem bastante uma galera boa lá fora Ainda está para entrar A hora que eu cheguei Tinha metade dessa turma lá Fui lá fora agora Para um primeiro dia Dez horas da manhã Eu acho que está muito bom Está sim Tem até uma galera boa lá fora Está aqui o pai da criança Fala aí, tudo bem Capelo? E aí, quais as expectativas para o evento? As melhores Promessa de muita gente Nesses dois dias E a gente veio aqui expor Nas revistas Clube MSX E os dois jogos aí que a gente lançou Os quatro mestres da Melodia E o My Sacred Place Está em lançamento físico em cartucho Beleza E essa turma ali fora para entrar ainda? O que você acha? Estava dando umas piadas aqui atrás Vou mostrar os bastidores O pessoal fica aqui de olho Para ver quem está para entrar Fica todo mundo caçando aqui Mas é uma fila muito grande São o que? Quase 11 horas da manhã Ainda tem muita gente para entrar Está cheio, está cheio Vai bombar, vai bombar O evento está bom, cara Está bonito Os estandes, cara Muito bom Beatnamic, como sempre Presente nesses eventos Nosso Marcão aqui Lançando o álbum de figurinhas Mas esse está todo colado já, pô Não vale Sabiam? Eu não tenho trabalho nenhum Brincadeira É isso aí, pessoal Tudo bem? Prazer estar falando com o meu amigo Júnior Capela Estamos aqui no Retrocon Com esse singelo stand Estão lançando o álbum de figurinhas Para comemorar Muita gente não sabe Mas 40 anos da chegada Dos primeiros videogames ao Brasil Então esse álbum Então esse álbum é em comemoração A esses aparelhos Atário de 100 O detalhe é que as figurinhas vêm soltas Você que vai colar, né? Sim, sim Isso aqui é só de demonstração Ficou bem bacana Modéstia à parte Com o design do Leo Bussadore Textos meus Tem algumas figurinhas em 3D Foram feitas especialmente para o álbum E são holográficas Essa no caso não recebeu a laminação Porque é um boneco Isso aqui é só um teste Mas está muito bonito mesmo Modéstia à parte Então quem quiser já pode pedir o seu Mas se quiser vir buscar aqui na Retrocon Não perca tempo Não paga frete Pega aqui E comprando aqui Pagando por Pix Tem desconto de 10% E ainda ganha um pôster Show de bola O meu já está reservado Ó Quem vier aqui já pode conhecer de antemão O Holocausto Alienígena 2 Que vai ser lançado lá na BGS Olha E tem aqui ó Incidente em Varginha Que nós lançamos PC para jogar aqui também Incidente em Varginha É Show de bola Marcão sempre trazendo as novidades da Bitnemic Né Nosso parceiro lá em Portugal vai ver isso aqui depois Felipe Veiga O gajo Tem cara perdido aqui Perdido aqui E aí bro E aí como que você está mano Como é que está aí Você veio ver a melhor versão do Hero né Já lançada Mas você já lançou Não está lançando aqui né Não vai ser É demonstração mas já está completo o jogo E vai ser lançado É o nosso próximo lançamento Legal vai lançar em algum lugar ou vai só Não a gente É A gente não sabe ainda como é que vai ser Mas está quase pronto Está o material na gráfica já Muito legal Está saindo Ou seja até hoje em dia tem gente produzindo coisa nova para coisa velha A melhor versão do Hero Ficou muito legal essa versão cara Eu andei olhando ela no outro encontro que a gente teve Ficou muito legal E quanto é o evento o que você está achando A gente está terminando de montar o stand né cara Mas está Meu é incrível né É muito diferente né Eu cheguei tinha uma fila enorme A fila já dobrou de tamanho Tem muita gente lá fora para entrar Tem muita gente Estava lá na escada Para você ter uma ideia Meu sensacional Um primeiro dia de evento Começou o que Tem uma hora e meia Duas horas que começou o evento Lotado desse jeito Imagina ano que vem Nossa vai ser maravilhoso Hoje É vendeu todos os ingressos né E a feira está incrível né Aí ó Só para quem não sabe O café aqui ó O retro café Adivinha quem é que produz esse cara aqui ó Para quem não conhece E aí Vocês estão bem? O cara além de comediante Diz que é barista também E aí? Barista eu não sou Mas eu sou Detentor de uma marca de café Vou nem falar que eu sou produtor Que o produtor é o pequenininho ali Já experimentei E é muito bom hein Então quem quiser Quem não vier para a Retrocom Pode procurar no site deles Que eles Estão vendendo O cara disse que agora vai fazer Piadinha com café hein Ah nós faz com tudo Para vender café Faz o que quiser Mais um passeio Pessoal chegando ainda Muita gente chegando agora Olha os caras aí ó Pessoal só chegando aí ó Tá bem beleza E aí? Qual a expectativa? E aí ó Expectativa de sucesso total Muita gente Evento maravilhoso Vai estourar Acabamos de chegar Nossa Eu estou aqui desde cedo E a fila estava enorme A hora que eu cheguei E depois só dobrou de tamanho Nossa Até o final do dia O negócio vai estourar É É que eu estou mostrando pro pessoal Que eu estou fazendo Bacana Muita gente Jogando aqui Tem muita gente Tem muita gente que não é do meio Tem pai com filho aqui Que descobriu por acaso Isso é legal pra caramba Só reforço Só Tem muita gente A galera Olha aí ó caralho Olha a terceira ali ó Só dois aqui ó Turma passeando Mas está um evento muito legal Curte aí cara Está cheio Está da hora Está muito bom Um monte de vídeo Esse livro foi da hora É É É O verão já está ali Mas eu vou botar aqui Para ajudar O Wilmes dando a taógrafo Ha 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 Não Não Enganado Não é isso Obrigado a você Esse livro ficou muito bom Ele é livro Pode ver Ele é livro Pode rever Estaria tirando Fotos daquela Ah o Pedro Fotografou né A maioria Dos acessórios Que estava em casa Ele é completão De merda Ele é completão Esse foi legal É um livro muito legal Vamos aqui falar com o chefão Do canal 3 ó Para com isso Está virando estrela Dando autógrafo agora Está louco Para Júlio Que salva beira É nóis galera E aí O próximo evento do canal 3 28 e 29 de outubro No espaço State Na Vila Leopoldina Um evento muito maior Do que foi o ano passado Com mais atrações Mais jogatina Mais campeonatos Mais áreas de vendas Vai ser muito legal Campeonato de Warlords Vai ter né Lógico Lógico Se não tiver No canal 3 Vou perder sempre E só o W ganha Como é que ele perdeu O último aí Está ficando enferrujado Eu já andei treinando Meu filho para ir lá É bom hein Warlords é da hora Esperamos todos lá né Ele curtiu pra caramba Ele não conhecia o jogo Eu botei Esses dias para a gente brincar Meu Ele curtiu pra caramba Puta Muito legal Se fosse a nossa época Que o Diogo Abatale Soubesse desse jogo Na época Era mais difícil A gente saber as coisas Hoje em dia É mais fácil Tem muito jogo Que a gente não conhecia E não conseguia Tem jogo que a gente conhecia E não conseguia jogar Tipo Indiana Jones Quem sabia Que tinha que usar Os dois controles A gente não lia Nem manual Jogava fora Nem via manual Nem via manual Pegava o cartucho E era raça É bem por aí mesmo Mas aí é o pessoal Dia Quando que é 28 e 29 de outubro Final de outubro Já tem compromisso É aqui em São Paulo também É lá perto do Vila Lobos Isso Aí Vamos pra lá Tchau 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 Tchau